De leve, fica deitadinho, deixa o pesinho aí, não vou pôr música, tá? Braço lá atrás, respira fundo, assopra. Isso, de novo, inspira, deixa a coluna sair, assopra, aproxima a coluna do chão. Mais duas dessas, vai, respira. E assopra. Mais uma. Esses exercícios também vão ser para o ciático, tá? Assopra. Puxou a perninha direita só, joelho, mão esquerda no joelho, por fora. Olha para lá, para a mão de cima, lá para trás, isso, aí cruza, é isso mesmo, mantém aí. Isso, desce o máximo que der. Respira. Assopra. Mais uma, respira. Assopra. Se não olhar para a mão, vai cair para o lado, hein? Aí, volta a perna, volta o braço, puxou a perna esquerda, segurou a mão direita da esquerda, sobe o braço esquerdo lá em cima, olha para a mão e cai para o lado. E, ai, está louco tudo, que delícia. Vai lá, respira. E assopra. Isso, respira. E assopra. Mais um pouquinho, respira. Assopra, isso mesmo. Pezinho, a pontinha do pé lá no joelho e respira. Aí, voltou. Estica os braços lá atrás, respirando. Assoprando. Tira a cabeça. De novo. Assopra. Não, só levanta a cabeça, não tira. Vamos virar tudo camarão aqui. Assopra. Voltou, deixa o braço lá atrás, puxa a esquerda, puxa a direita, estica a esquerda, estica a direita. As duas vão lá no pezinho. Ou aqui, ou aqui. Ai, ai. Tira a cabeça do chão, isso vai doer. Ave Maria. Coitada da mãe de Jesus, vai me dar uma porrada, eu chamo tanto ela, tadinha. Afastou. Hoje é dia do que? Não, dia do nosso santo. Que dia que é hoje? Chama ela a semana inteira. A semana inteira, não sabe o dia dela, tadinha. Puxa, encosta esse pé lá no chão. Que maravilhoso. Aí, puxou, sentou, mão atrás. Ai, alonga o peito, assim, ó. E aí, dona Terezinha? Tá dando cãibra aí? Tá dando cãibra aí? Sopra, sopra. Mais duas. Sopra. E a última. Braço direito, sai daqui e vai lá. Nossa, a mão pra frente. Nossa, você vai com o tubo. Vai. Vai. Segura. Respira. Respira. Flexiona o pé. Isso, ventilador maravilhoso. É ventilador maravilhoso. É ventilador de Jesus. Subiu. Traz o lado, vai lá. Tudo pro ciático, hein, gente. Olha pra frente. É pra lá ou pra trás? Nas duas, a mão pra cá. Aí. Isso, isso. Isso. Voltou. Respirou. Foi lá embaixo. Segura, olha pra cima. Respira. A sopa, olha pra baixo. De novo. Foi. E a última. Segura lá embaixo. Fica aí. Nossa senhora, dói demais isso. Mas depois fica tão bom. Aí, volta. Terninha pra trás. Tanto faz, esquerda ou direita, tá? Fazer aqui pro pessoal ver. Ó. Formato de L. Mão direita, no pé direito. Cotovelo, se puder, encosta lá. E estica. Isso. Isso, isso. Segura. Se puder, desce mais. Mão por dentro. Segura um pouco. Nessa posição, vira pra perna já. Se cair um pouquinho, joga a mão lá pra fora. Isso. Mão esquerda, no pé direito. Contrário. Aí. A outra mão lá do lado. Muito bom. Maravilhoso. Subiu. Troca a perninha de lado. Vem a outra. Faz o L com a outra. Isso mesmo. Abre bem. Vamos ficar maravilhoso. Segura. Desceu lá. Esticou. Aí. Segura lá. Respira. Assopra. Desceu mais. Estica. Muito bom. Aí. Subiu. Muito bem. Recolheu. E vamos subir aqui, ó. Vamos ficando de pé, dona Terezinha. Apoie o pezinho. Esticou lá. E vem subindo. Vem subindo. Fica aí, hein. Fica aí. Aqui. Perninha semi-flexionada. Deixa o peso do tronco. Segura na nuca. Empurra pra dentro. Assopra. Respira. Olha pra cima. Dobra o joelho, Cleo. Assopra bem. Isso. Assim mesmo. Empurra a nuca. Respira. Sobe. Assopra. Desce. Respira. Sobe. Solta o braço. Apoia a mão no joelho. Empurra pra subir. Respira fundo. Assopra. Desce. Respira de novo. Deixa eu só arrumar aqui. Assopra. Desce. Respira. E assopra. Inspira. E assopra. E juntou. Namastê. Namastê.